Boa noite Chico, Tarsilho de Recife Oi Tarsilho Cara, eu quero contar um caso E... Vou pedir até pra colocar a trilha sonora da 160 Bora É, peraí, peraí Então, nós temos aí mais uma história de plástico Ah, Vi Você pediu, você manda História de plástico, hein Eita É, eu rodo de Uber com carro Aí, uns dias atrás Eu encontrei um parceiro que roda de Uber com moto Aí ele tava com uma brosta Aí ele tava com uma brosta Aí a gente começou a trocar ideia e tal Sobre corrida Aí ele pegou e falou Que era o primeiro dia que ele tava Voltando a trabalhar com a moto Porque a moto tinha passado um tempo na oficina Aí eu peguei e perguntei o que tinha sido E ele disse Cara, a moto bateu o motor Aí a moto dele é 2017 Eu disse Cara, então mais essa moto Eu devo estar Com 200 mil quilômetros rodado, né Porque Trabalha com a moto, né Ele nada Vou te mostrar aqui no painel Quanto ela É, ele chega Chega bugou aqui Ele nada Vou te mostrar aqui no painel Quanto ela tava Ela tava com 56 mil quilômetros Quase E bateu o motor E detalhe Um coroa tal Andava de boa Ele disse E ele trocava o óleo A cada 500 quilômetros E mesmo assim A moto bateu o motor Com falta de óleo Ou seja, a teoria De 100 mil quilômetros Realmente Se comprova Mais uma vez, né Abraço Rapaz 500 quilômetros Trocando óleo, velho Esse aí Aprendeu na escola Do jumento da Honda Eita 500 quilômetros Trocando óleo A cada 500 quilômetros Ô, velho A moto foi ali na padaria E ele Vamos trocar o óleo E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado